São homens e mulheres marcados pelo tempo. O povo cigano é o tema central desta exposição do fotógrafo Rogério Ferrari. Nas 23 imagens, ele revela o cotidiano de um dos primeiros grupos de colonizadores do país. Os ciganos da Bahia são os mais antigos hoje, presentes no Brasil. Vieram junto com as primeiras caravelas dos europeus que vieram para cá. É uma parte importante no Brasil, por isso Rogério Ferrari escolheu esse povo como tema, porque eles são um povo pouco visível, quase invisível. Então precisa de um fotógrafo para trazer eles à tona, mostrar eles para nós. As imagens foram captadas em 45 cidades baianas entre os anos de 2010 e 2011. O resultado desta convivência é um recorte único da rotina dos ciganos. No trabalho de Ferrari, as fotografias em preto e branco mostram o povo cigano distante dos estereótipos comuns ao grupo. A gente é condicionado a pensar os ciganos de um jeito, mas no fundo a gente não conhece eles. Então uma fotografia pode nos ajudar a rever essa posição nossa. O que é um 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 é Legenda Adriana Zanotto